Uma noite de duas moririnhas, eu quero só pra mim Esse suíque temperado, que é legal demais Ai, 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 mãe, tu é mexendo a cinturinha Eu quero ver mexer Esse suíque de rua, eu tô doendo Um doidinho pra te dar Se o tabuleiro tem bem bem És o mistério do seu rebolado encantado Agora não esqueça de me tirar pra dançar Chegou o bagote do secreto Olha você e Chico pra sentir Outro tampo passando a mão na cabecinha Eu chamo ela na chapa Eu chamo ela na chapa Eu chamo ela na chapa Chama essa mulher Eu chamo ela na chapa 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 Olhando boi, 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 me fazendo enlouquecer Olhando boi, 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 me fazendo enlouquecer E pra você que põe o ar, pra você que põe o ar Só não pode se sentir, só não pode se sentir Pra você que põe o ar, o sol não pode ficar no meu E pra você que põe o ar, o sol não pode se sentir, só não pode se sentir Eu disse chame lá na chapa Chame lá na chapa Chame lá na chapa E se tem sambando Eu venho quebrando Eu disse que tá gostoso E rala, rala, rala Devagar, devagar Rebola, bola, bola, vai Devagar, devagar Rebola, bola, bola, vai Mas o bichu tem mania de chorar O baldo Chora de gostoso Todo mundo que dança Essa galera não é brincadeira Só o daquele chute daquela maneira Longe, longe, longe Eu disse longe, longe Longe, longe, longe E do cavaco é naviola E do cavaco é naviola E do cavaco é naviola Só não quero ouvir E a menina que quebra E do cavaco é naviola E do cavaco é naviola Mas eu parei na sua Você parou na minha também E o nosso caso é sério Vai acabar no baile E eu parei na sua Você parou na minha também E o nosso caso é sério Vai acabar no baile Olha a menina, moleque Levanta a breca Vê se cega, vê se se derra Vem por cima, balançar E o seu no cavalo Vê se cega, vê se se derra Vem por cima, balançar Vem por cima, balançar Chegou o pacote do segredo Vem por cima, vou ao outro Sou quando a rua E não quero compromisso Sou quando a rua E não quero compromisso Sou quando a rua E não quero compromisso Eu sou tanto outro e não quero compromisso Se eu tô comendo água, diga que tem nada com isso Se eu tô comendo água, diga que tem nada com isso Se eu tô comendo água, diga que tem nada com isso Qual é, meu velho, se você quer minha amizade Qual é, meu velho, se você quer minha amizade Fala, mas não pega, me deixa vontade Fala, mas não pega, que eu sou de verdade O que se fala, mas não pega Feira de Santana, tá aí? Fala, vamos pegar Eu tá com o levo, é Eu tô com o levo, é Eu tô com o levo, é Eu tô com o levo, é Mas se ela vem enxergando Mas se ela vem enxergando Vem, pode chegar Pode chegar Sou pacote do segredo Mas se ela vem enxergando Mas se ela vem enxergando Pode chegar Eu tô com o levo, é 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 E lá na rua, todo mundo quer aprender A dança base é gostosa de fazer Mas só não doça quem não quer se balançar E te mudou o que a galera vai quebrar Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A dança base é gostosa de fazer Mas só não doça quem não quer se balançar E te mudou o que a galera vai quebrar O KK, Kaderuno Joga a mão pra cima, bate palme e dá um pulo O KK, lê mão na cinturinha Música 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 Eu disse, menino, olha que eu te quero comigo Música Mas sei que estou na sua gatinha coisinha Te quero bem, ia, ia, ia Te quero bem, rão, 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 rão Eu disse, menino, 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 men Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Esse seu encanto que me convém Tudo bem com vocês? Chegou o pagode do segredo